Já te falei que sou favela irmão Eu não quero nem saber que se exploda a sua opinião Eu não quero nem saber no Santa Marta tamo tranquilão Sempre fechado com os meus irmãos Se tá calor eu vou pra laje então Inexplicável é um banho de chuveirão Já te falei que sou favela irmão Eu não quero nem saber que se exploda a sua opinião Eu não quero nem saber ver o pôr do sol ao lado pica então É oitava maravilha irmão Já sabadou e o balé no cantão Tamo fechado com bacheiro bom Já te falei que sou favela irmão Já te falei que sou favela irmão Já te falei que sou favela irmão Eu não quero nem saber que se exploda a sua opinião Eu não quero nem saber no Santa Marta tamo tranquilão Sempre fechado com os meus irmãos Se tá calor eu vou pra laje então Inexplicável é um banho de chuveirão Já te falei que sou favela irmão Eu não quero nem saber que se exploda a sua opinião Eu não quero nem saber ver o pôr do sol ao lado pica então É oitava maravilha irmão Já sabadou e o balé no cantão Tamo fechado com bacheiro bom Já te falei que sou favela irmão Já sabadou e o balé no cantão Tamo fechado com bacheiro bom Já sabadou e o balé no cantão Tamo fechado com bacheiro bom Tamo fechado com bacheiro bom Já sabadou e o balé no canão